Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então todas as fases, os planetas né, do Ratchet & Clank, vamos lá. Esse game aqui ele tá bem legal, eu curto bastante esse estilo de jogo e faz tempo que eles não lançavam jogos nesse estilo, é pra mim, se eles lançarem pelo menos uns 5 por ano aí, não vou achar ruim não cara. Eu curto bastante esses games meio infantilizados assim, com o desenho mais estilo, opa, olha que bonitinho, com o estilo mais tipo cartoon e tal, vamos vir aqui. Cara o game tá muito massa cara, eu curti muito esse jogo, ele tá bonito demais, vamos investigar os planetas. Então o game vai ter os seguintes planetas, vai ter Veldin, Kervan, Aridia, Nebula G34, Hilgard, Gaspar, Batalha, Quarto, Pokitaro, Kalebo 3 e o Desplanetizador. Esses são os planetas que você vai ter no Ratchet & Clank, não é pouco tá, parece que é pouco planeta, ah é pouquinho, não é cara, pra qualidade do game, a quantidade de coisas que tem. O game tá bem legal, vou voltar aqui, vou mostrar pra vocês então, todas as minhas armas, as armas que eu tenho. Ele já tá com essa roupinha, porque eu tô nesse planeta aqui do Desplanetizador, se eu não tivesse aqui ele estaria com uma outra roupinha que também é bem legal. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui, mostrar pra vocês né, as minhas armas. Eu vou ter então, o Magma Buster, Piromático, Tambor de Prótons, deixa eu ver aqui pra vocês verem melhor. Tambor de Prótons, Atirador Pesado, Sir Zurkon, Lança Predadores, Groovitron, Pixelizador, Lança Lâminas, Luba da Destruição, O Disfarce Holográfico. E desses itens, os que eu mais uso, é o seguinte, é o Atirador Pesado, esse aqui eu uso ele bastante, outro que eu uso bastante, esse aqui do Tambor de Prótons, que ele faz uma bola no chão, que ele fica eliminando os inimigos ao redor dele. Esse aqui, o Magma Booster, ele também é bom pra distância, é um dos que eu mais uso também, tanto que ele também tá no level 5. Essa da Granada, ela é boa, mas você tem que ter uma mira legalzinha pra ficar acertando com ela. Esse aqui também é muito massa, esse item, o Lança Predadores, ele lança até 4 mísseis teleguiado ao mesmo tempo, e ele é muito bom, cara. Nos inimigos, nossa, você vai usar ele demais, porque realmente ele ajuda muito, ele ajuda pacas. Então, esses foram as fases, os planetas, né, do Ratchet & Clank, e todas as minhas armas que eu tenho nesse game incrível. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e... Até o gameplay! Tchau, tchau!